Eu me amar Todo dia eu bebo certo Por tua fantasia É teu tesouro Não te troco por ninguém Não vou num brega Quagatinha curtindo o som Tomando a cervejinha É o sabor A vida mais gostosa Do Brasil Isso é que é ser um bom na paz Ele me atende quando eu quero mais Eu danço brega sem parar E vem a sede e eu quero tomar Eu bebo cepa, só bebo cepa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cepa, eu bebo cepa A cepa conquistou meu coração Só bebo cepa, só bebo cepa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cepa, eu bebo cepa A cepa conquistou meu coração Vou no bar, é só o que eu peço Em todo estado é o maior sucesso É do Pará Cerveja igual, assim não bate mais Levo a vida com prazer Vou no passinho encontrar você Pra mim é demais Cerveja é certo, o resto tanto faz Isso é que é ser um bom rapaz Ele me atende quando eu quero mais Eu danço brega sem parar E vem a sede e eu quero tomar Só bebo cepa, só bebo cepa Cepa é a cerveja que me dá inspiração Só bebo cepa, só bebo cepa A cepa conquistou meu coração Só bebo cepa, só bebo cepa Cepa é a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cepa, eu bebo cepa A cepa conquistou meu coração Não não, não não, não não buta , só bebo cepa Legenda por Sônia Ruberti